Seja bem-vindo a mais uma reportagem. Hoje é o segundo dia do Congresso 2019 na Igreja Advocatimodia de Nazaré, em Benguela. Stone Line também está presente. Venha conosco. Nosso Pai bendito, nosso Pai bendito, a Ti louvamos pela Tua graça e Teu amor. Nosso Pai bendito, nosso Pai bendito, a Ti louvamos pela Tua graça e Teu amor. Temos junto a nós um membro da direção. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Posso nome, por favor? O Badias Rofino. Falamos um pouco deste Congresso. Bem, falando do nosso Congresso, nós sabemos que é uma atividade que se realiza apenas uma vez por ano. e o Congresso de Reavivamento Espiritual com o tema Créditos em Seus Profetas. Bem, o Congresso está sendo uma bênção porque temos a presença de Deus aqui neste seio, porque por intermédio de mensagens que nós estamos ouvindo e conselhos vindos do nosso pastor, sinceramente está a acalmar os nossos corações e nos dá mais conhecimento sobre crer em nossos profetas. Só em pessoa que cresça em nosso profeta nós teremos prosperidade. Nosso Pai bendito, nosso Pai bendito, a Ti louvamos pela Tua graça e Teu amor. Nosso Pai bendito, nosso Pai bendito, a Ti louvamos pela Tua graça e Teu amor. Uma mensagem para todos os participantes. Bem, uma mensagem para todos os participantes é que estejam muito à vontade, porque o Congresso é de Reavivamento Espiritual. O objetivo este é de nós obtermos mais conhecimento para o crescimento da nossa vida espiritual. Amém. 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 Uma mensagem para todos os participantes deste congresso. Desejo que Deus venha abençoar a todos e que de facto foi um grande prazer e um enorme privilégio de ter estado aqui em Benguela. E foi um sucesso e desejo a todos uma bênção especial, especialmente essa região de Benguela. E que Deus vos abençoe grandemente e que continue sendo tão caloroso quanto a recepção minha durante a minha estandia aqui em Benguela. E Deus vos abençoe grandemente. Em cima de uma louça E pode ir em cima de uma louça Em cima de uma louça Mesmo que eu exercito me seguir Meu coração jamais temerá Vida aqui a guerra Cerca contra mim Cerca contra mim Não temer Eu não temer Vamos agora falar com alguns participantes. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome, por favor? Mário Nivete Hoje é o segundo dia do congresso. Acha que está valendo a pena? Sim, valeu a pena. Estamos a viver um ambiente festivo. Um ambiente que aparece uma vez por ano. E vale a pena participar nessa atividade. Graças a Deus, graças a Deus, está valendo a pena. Está, realmente está valendo a pena. O que está valendo a pena? 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 Em sua opinião, o tema é pertinente? Muito pertinente. Muito pertinente. Credo nos seus profetas. Hoje, esse tema dá muita coisa para falar. porque é um tema que nos ajuda a crescer mais espiritualmente porque é através dos nossos profetas que até hoje nós adoramos a Deus. Amém. Uma mensagem para todos os participantes. Para os participantes eu diria que pesquiséssemos mais sobre esse tema porque esse tema é mesmo muito pertinente e muito importante. Que acatemos e metamos em prática todas as mensagens que vem nos advertindo da nossa vida cotidiana. A mensagem que eu deixo aos participantes é que aproveitem no máximo o que está a se desenrolar aqui no Congresso e que aproveitem do melhor. Gostaria de dizer algo mais que nós não perguntamos? Não, não sei. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E aí Jesus é ele, boca de mamãe E de Tuleze, também na tempo A suérela, cuingi, cuingi Bola na vi, colo nele, pois sim E de Aba, magi, o Tirete E de Tuleze, também na tempo A suérela, cuingi, cuingi Bola na vi, colo nele, pois sim E de Aba, magi, o Tirete Está conosco o pastor destitual, Laureano Salote Muito boa tarde Boa tarde, Isaac, boa tarde Os seguidores da 7-Line Pastor, em sua opinião, como está o Congresso? Graças a Deus, o Congresso está correndo de feição Muito, mas muito bom Entendemos que os objetivos, que são primariamente espirituais Estão sendo alcançados Por isso, honras e glórias ao nosso Deus E de Tindandê, o Cunho Lombéi O Cipitali, Dalila e Chálua E de Tamona, o Vivi, Vivi Alua O Cufi Manjiriá Tinei, na Liga, Suelela Música 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 Vamos um pouquinho do tema doméstico. O tópico dos congressos pelo qual definiu a nossa associação geral, que é a nível mundial, é Credes em Seus Profetas, baseado no livro de Segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 20, onde a igreja intenta passar aos membros a confiança e a segurança que devem buscar na pessoa de Deus, através dos seus profetas, tanto os profetas antigos como os profetas modernos. Ou seja, o compreender de que hoje, aquele que leva a mensagem é considerado como um profeta moderno. Por isso eu, você, os amigos que nos assistem, somos chamados todos a ser profetas. Para quê? A anunciar a verdade àqueles que não conhecem. Música 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 Uma mensagem para todos os participantes. Muito obrigado, primeiramente. A grande certeza que temos é que está sendo um evento massivamente publicado e os participantes estão a aderir com toda a força. Por isso, a mensagem que eu deixo é que continuem a apoiar as atividades da igreja, não só congressos, mas assim, atividades do Ministério da Mulher, Ministério Jovem, que deem a sua parte de colaboração. Essa é a nossa grande mensagem. Música 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 O que eu gostaria de deixar aqui como recado é que hoje, no caso, me refiro quanto ao topo que estamos a debater, em todo canto surgem movimentos religiosos. Verdadeiros ou não, sabe-se lá. Mas a mensagem que gostaria de passar a você que nos assiste é que averigue, constate, Faça um exame De que aquele que você está assistindo Será que está falando o que está na Bíblia Ou tirando da sua própria mente Ou falando dos seus desejos Porque há muitos cantos por aí Que aparecem pessoas que se dizem profetas Mas na verdade se fizemos um balanço com a Bíblia Não nos quadruna Então a nossa chamada de atenção é a nossa população Não se deixem enganar Vão à Bíblia e aí encontram essa orientação E aqueles que falarem o que não está na Bíblia Certamente não são chamados profetas de Deus Então deste nós devemos fugir Essa é a chamada de atenção que nós deixamos Para os nossos amigos Aqueles que querem seguir Jesus de perto Essa é a nossa grande mensagem Que bom, chegamos ao fim desta reportagem Muito obrigado pela sua companhia Está no ar a promessa de voltarmos em breve Até lá, sigam-nos no Facebook E se inscrevam no nosso canal no Youtube Estamos juntos na cidade do Mestre E doa e louco Sempre há salvador Por todos os seus gloriosos feitos Por a glória ao Redentor Por a glória ao Redentor E se inscrevam no nosso canal no Youtube